Arrumação Patrocínio SESI FIENG Parceria Cultural SESC Futucatuia é o cantador Vamos plantar feijão no pó Futucatuia é o cantador Vamos plantar feijão no pó Bom dia para quem é de bom dia Boa noite para quem é de boa noite Amanhece e lá vai a nossa jardineirinha Seguindo pela longa estrada Descobrindo os muitos encantos do Brasil Seguindo sua jornada Passa na janela uma cachoeira Uma corredeira E lá ao longe se vê pela estrada de terra O meninozinho de mãos dadas com a mãe Indo para a escola Nessa estrada caminha o futuro do Brasil E nossa jardineirinha segue adiante Seguindo os caminhos talhados na palma de sua alma Coisa que não há renego Nem tão pouco desapego Ter gostado de você Foi gostar desenchabido Encroado recolhido De ninguém se aperceber Matutando vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz o ninho pra você Jure-te me espreita triste E a jandaia não desiste Chora junto de você Nos meus olhos faz clarão E é um verde, um azulão Te é sangue e furta cor Que me dá desassossego Suga que nem morcego Mangandu que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta firme, jure-te E me entoa uma canção Sabiá, me roça aqui Ai, sabia Vem de junto ao coração Pousa aqui, meu colibri Vê se tu tem pena, Deus Quero ser teu pacuri Ai, meu Deus Quero ser de vós, me ser Quanto mais me desfeiteia E me despreza Mais me arrasto Pra você Luiz Celinha Nas terras de arrumação Obrigada Sejam bem-vindas, queridas A Yara Andrade também Esteja em casa Vocês cresceram ouvindo MPB, folclore, serenatas Carnavais antigos Qual o repertório de vocês hoje? Então A dupla continua cantando MPB, folclore, serenata, carnaval antigo Exatamente isso Exatamente, a mesma coisa A gente tem bloco de carnaval Só de marchinhas antigas Olha Isso Todo ano a gente sai com o bloco atrás do jacaré Aqui em BH? Aqui em BH Sim, sim Na Pampulha Na Pampulha É porque eu tenho uma escola de música na Pampulha E aí lá A gente Encontra amigos Afinidades Então eu queria que você falasse pra gente dessa escola de música Quanto tempo ela tem? Essa escola já tem 15 anos 15 anos É, na região da Pampulha É, na região da Pampulha E lá tem cursos de instrumentos, canto, violão, tudo da música popular E a gente, eu e o Lu A gente está sempre lá tocando, convidando Enfim, lá nascem muitos shows bacanas Nossos, de alunos, de artistas que estejam Tem um palco gostoso A gente sempre está convidando Inclusive já deram canja lá O Vander Lee Ih, vários Só falta o sal Laranjeira Uai, vamos lá Verdade Vamos Então, o Olavo já esteve lá com a gente No nosso show O Tino Gomes O Tino Gomes Então, o Olavo adora vocês E tal E tem uma química muito boa de vocês É ótimo Agora a gente está querendo realmente fazer um novo repertório Esse ano a gente está buscando coisas do interior novo Vocês têm algum projeto agora em andamento? Um CD novo? Alguma coisa? Nós temos também um show Eu, Lu e Babaia Que é conhecida Que é um show A Lu, estou te cortando, querida A Lu, inclusive, estudou com a Babaia, não é isso? Também, é Eu estudei muitos anos com ela Mas sim, Luciana Esse show é um show de pesquisa de sambas antigos Chama Formosas E é um show que a gente vem trabalhando com ele também já tem um tempo Ele é muito bonito Tem um cenário maravilhoso Um figurino muito bonito Ele tem uma aceitação muito legal pelo público A gente acabou de fazer no Teatro Bradesco Lotamos a casa Coisa boa Gostoso, né? Bom demais, né? O que a gente pode ouvir agora? Muito obrigada, viu? Pelo convite Mais uma vez Obrigada Nós vamos cantar Sete Marias De Saíguarabira Saíguarabira Oh! Oh! Sete Maria Tinha a Vila dos Meninos Sete Maria dentro dos feitão Sete destinos diferentes Sete sina Sete caminhos para o coração Maria no Rosário E o caso foi pra roça, viver da mandioca que tinha no chão Nas cores mais artista lá se foi consigo Nos braços do palhaço louca de paixão O povo diz que Maria bonita ainda espera a vinda do antulanteão Só não se sabe de Maria parecida, desaparecida dentro do meu coração Maria de Lourdes fora do estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão Da traça de cantada, nossa friticeira Virou coruja, mora no cantão Dentro da igreja Maria da glória E a arrepentida reza uma oração Trazendo dela o filho de um boteiro E diz que era o anjo da anunciação Ei, 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 ei Maria de Luz mora no estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão As garças encantada, moça feixeira Virou por hoje a mora no grudão Dentro da igreja Maria da Glória Meia tá arrependida, rezo uma oração Traz dentro dela o filho de um roqueiro E diz que era o anjo da anunciação Ei, ei, da anunciação Ei, ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Sete Maria de Amila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes, sete sina Sete caminhos para a oração Obrigada Lu e Celinha nas terras da arrumação Meus coberinhos, estamos recebendo a visita da professora de dança flamenca, a dançarina Renata Barbosa Boa noite Renata Seja bem-vinda A mais de 25 anos Você vem se dedicando à arte da dança flamenca Morou muitos anos na Espanha Onde ampliou os seus conhecimentos em relação ao flamenco Como nasceu essa paixão, Renata, pela dança flamenca, pelo flamenco em si? Ai, Saulo, essa pergunta é um pouco complicada Porque, na verdade, a minha paixão é pela dança Eu acho que desde... Eu comecei a dançar com quatro anos de idade, balé clássico E eu tive um problema no joelho, tive que parar E, na verdade, eu fui procurar o flamenco para começar alguma coisa que eu não conhecesse nada E quais foram as suas referências do flamenco lá na Espanha? Em que local você viveu na Espanha, Renata? Então, quando eu cheguei na Espanha, eu cheguei em Granada Granada Fui ter aula com a Mariquidia, que é uma maestra bem conhecida Que tem uma carreira bem extensa, né? Ela já é mais velha E eu tinha ela como uma referência Então, eu cheguei para ter aula com ela E depois fui contratada por ela para dançar na companhia de dança dela Então, ela foi uma pessoa que me guiou bastante Mas eu tinha outros, na época, hoje tem outros Mas, na época, eu tinha muito como referência o Mário Maia, Manolete Que eram outros bailaúres que me inspiravam bastante Aí você voltou para o Brasil, para Belo Horizonte Montou uma escola E onde fica a sua escola? Como foi essa trajetória? Você, como professora, quando você voltou? Então, eu fiquei lá oito anos Trabalhei em companhias de dança em Granada Em Palma de Mallorca Passei um tempo em Sevilha também, estudando E, quando eu cheguei em Belo Horizonte Eu montei uma escola Fiquei oito anos com a escola Mas depois eu fechei Eu decidi que eu queria só dar aula Que eu não queria ser dona de escola E agora eu dou aula numa escola que se chama Luna Flamenca Que fica no São Lucas Que é uma escola que tem uma proposta muito legal, muito séria E aí eu dou aula lá Bom, agora eu queria falar sobre o clássico espanhol Que é a dança que você vai apresentar para a gente agora Do que se trata o clássico espanhol? Então, o clássico espanhol é meio uma paixãozinha minha Paralela ao flamenco Quando eu comecei a trabalhar na Espanha Em algumas companhias que eu fui dançar Eles exigiam que, além do flamenco A gente dançasse também danças regionais E o clássico espanhol Na sua apresentação hoje vai ter a participação da Fernanda Veloso Eu queria que você falasse dela para a gente Então, a Fernanda Veloso é outra paixãozinha minha Ela é minha amiga Ela foi minha aluna há muitos anos E ela também é uma apaixonada pelo flamenco E, como no Brasil pouca gente trabalha com o clássico espanhol Eu fico feliz de ter gente que tope comigo Essas empreitadas de Vamos montar um baile de clássico espanhol Vamos apresentar Porque é muito pouco conhecido Apesar das pessoas pensarem sempre, por exemplo, em flamenco, castanhola A castanhola está mais ligada ao clássico espanhol Do que ao flamenco mesmo Então, eu tenho muita vontade de continuar difundindo Essa outra modalidade da dança espanhola Que é o clássico espanhol Legal, Renata Você sabe que você é super bem-vinda Uma grande amiga Uma grande querida Esteja em casa Vamos ver a sua apresentação Nas tegas do Arrumação Renata Barbosa O que é o clássico 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 é o cláss A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos se levantam cedo e se alimentam de uma energia que não pode faltar. Muitos são inovadores e não medem esforços para fazer o que nunca foi feito. Muitos enxergam longe e só veem futuro no desenvolvimento que não destrói. Muitos estão construindo este país. E porque somos muitos, somos fortes. Nós somos a força da indústria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL